Noite de rivalidade pela quinta rodada do campeonato estadual de futebol De um lado o Flamengo e do outro o 4 de julho E para começar a partida o 4 de julho chegou próximo ao gol do Flamengo Botando medo no dono da casa E não demorou muito para o Colorado abrir o placar Com o vacilo do goleiro, Ítalo Pica-Pau bota no fundo do gol E aí então foi só pressão do time de Piripiri Mas o Flamengo também teve chances como essa que o goleiro Jailson espalmou para fora E ainda no primeiro tempo, Índio, camisa 3, leva um cartão amarelo E já quase no finalzinho do primeiro tempo, Michael Douglas desperdiça a chance de subir no placar Final do primeiro tempo, 1x0 para 4 de julho Começo de segundo tempo e mais pressão do 4 de julho Mas foi aos 12 minutos que o Flamengo chega com perigo Fazendo com que o goleiro Dudu saísse para defender Mas a noite se desenrolava para o 4 de julho Com a assistência de Pica-Pau, Ricardinho faz o segundo do time O Flamengo tentou, mas não teve jeito E para carimbar a vitória, o amor entrou em cena Ou melhor, em campo, Ted Love marca o terceiro gol Conquistando mais três pontos na tabela Já o Flamengo não rendeu tanto e promete mudar daqui para frente Placa final 4 de julho 3, Flamengo do Piauí 0 A gente não fez um bom jogo, né? Não pode acontecer essas coisas, essas falhas que aconteceram é muito fácil Agora é levantar a cabeça, a gente sabe que tem um jogo muito difícil De adiante da equipe do Picos lá em Picos Não pode errar o que a gente errou hoje aqui Conversar com as pessoas essa semana aí Para a gente tentar acertar a equipe Para a gente fazer um bom jogo aí De adiante da equipe do Picos e apagar esse jogo que a gente fez Hoje foi um jogo muito péssimo Mas agora é trabalhar, né? Você consegue as coisas trabalhando E a gente sabia que ia ter dificuldade, né? Porque até agora, nos três primeiros jogos A gente não teve um rendimento adequado Hoje, novamente, o rendimento foi muito abaixo Daquilo que é necessário para a competição E eu acredito que muito abaixo daquilo que essa equipe mesmo Que jogou, desenvolveu dentro de campo O futebol piauense é difícil, é duro Se você não entrar para determinado E fazer a coisa acontecer Se querer só esperar, não vai, não vai acontecer Nós estamos muito abaixo daquilo que é necessário E tentar conscientizar os jogadores que estão chegando As novas contratações que a gente está fazendo E se faz necessário até mais Pelo que a gente viu hoje Para o 4 de julho, agora é focar para não perder o ritmo Muito competente, muito bem treinada Mas o 4 de julho soube se comportar muito bem Dentro dos 90 minutos Tivemos o controle do jogo E fomos inteligentes em achar os gols Num momento adequado E uma vitória contundente, ao meu ver O planejamento, nesse momento, a gente tem que ainda fazer um pouco de repetição Principalmente na nossa saída de bola Na nossa variação de sistema que tem com o Vitor Que é um jogador muito inteligente Que me dá essa oportunidade de fazer uma variação de sistema dentro do próprio jogo A equipe está entendendo bem isso O momento que a gente conseguir dominar Essa saída de bola Essa variação de sistema Eu acredito que o 4 de julho vai ficar uma equipe bastante competitiva E vamos brigar lá em cima na tabela Nós pensamos Pensa alto A gente nunca pode pensar em ficar no meio da tabela A gente tem que brigar lá em cima Até porque a gente tem um time qualificado E não tem um porquê a gente Não pensar em chegar Dentro de campo é 11 contra 11 E a gente tem que se impor Tem que correr Tem que dar o máximo de si